Ui Rubuzão Diretamente Restore de Lofac Ui de chinelo pra magrela de magrela Boa de verde, boa de verde pra Rubuzão Rubuzão Ui de chinelo pra magrela de magrela Boa de verde, boa de verde pra Rubuzão 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 Desmereceu o meu chinelo, não quis montar na minha bike Tinha medo do meu body, hoje quer dar um peão Menino em que tinha nada, rame lento na quebrada Se passa de GSI, chama atenção Hoje é tu e suas amigas querendo uma casquinha O pai mudou de vida e tu é o último opusão Ui 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 Ui